E aí, meus amores, aqui do meu canal, quem não me segue no meu Instagram, o link está aí na descrição do vídeo, vamos falar sobre o cantor Nego do Borel. Ele foi expulso do reality show A Fazenda 13, né? Porque, gente, ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro contra Daiane Melo. A assessoria de Daiane Melo, gente, confirma que o boletim de ocorrência foi registrado para investigar o estupro. E a assessoria do cantor diz que vai provar a inocência, né? E a Record diz que trabalha, está trabalhando para apurar o caso. E na hora, gente, do acontecido, a modelo chegou a dizer, né? Nego, eu tenho uma filha, não posso, entendeu? Não posso. O artista foi expulso da competição, gente, no sábado, após a direção da Record analisar as imagens. Ouvir a modelo e entender que ele descumpriu as regras do jogo. E está aí, né, gente, mais um acontecido aí com mulheres aí no Brasil, né? E ela não será a primeira e não será a última, porque isso aí é muito complicado. Deixa aí nos comentários, gente, o que você está achando disso, o que vocês acham sobre esse acontecido, né? Eu não assisti a Record, né, gente, a Fazenda, eu não vi. Eu estou só aqui, gente, anunciando aqui para vocês, né? Mas eu só sei que é uma situação muito triste, né? Vamos ver o que vai dar esse episódio. E durante, gente, a transmissão, né, o reality informou que qualquer atitude que possa ameaçar ou colocar em risco, né, A integridade física de um ou mais participante pode levar à expulsão, né, da pessoa ali, né, do programa. E o nego aí, gente, né, ele violou essa regra, né, agindo de uma maneira, né, que não condicente com o jogo. E o negócio ali, gente, né, o negócio ali, né, que não condicione com o jogo ali, né, do programa.